Oi, pessoal! Acho que alguns de vocês aqui já ouviram falar do Flipgrid, que é uma ferramenta que foi comprada pela Microsoft e que pode ser usada em atividades como a criação de vídeos curtos para estimular a interação entre alunos e professores. Só que o Google não podia ficar de fora dessa, então eles lançaram o Threadit, que tem funções muito parecidas e é totalmente gratuito. Vamos ver como é que funciona? Depois da vinheta! Bom, pessoal, esse daqui é o site oficial do Threadit. É aqui que você vai ter que fazer a sua inscrição, mas pode ficar tranquilo que depois eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo. Bom, o Threadit foi desenvolvido pela Área 120, que é uma divisão da Google para incentivar a produção de novos produtos, ou seja, uma incubadora de projetos dos funcionários da Google. Essa divisão tem um trabalho parecido com o Microsoft Garage, já que os dois são para o desenvolvimento de projetos não oficiais da empresa e, sim, dos seus funcionários. Bom, então depois de entrar aqui no site, você vai clicar em Try Threadit. Se o inglês é um impedimento para você, você pode vir aqui, se você estiver utilizando o Google Chrome, e escolher para traduzir a página para o português. Aí fica a seu critério. Nessa página aqui, você vai ter que se cadastrar, aí você utiliza o seu e-mail do Google mesmo, ou o e-mail da Microsoft, tanto faz. Bom, aqui nessa parte, ele vai perguntar se você vai utilizar o Threadit para uso pessoal ou para o trabalho. Eu vou colocar aqui como uso pessoal. E aqui é muito importante que você não coloque Brasil, porque o Threadit não está disponível aqui no país ainda. Então você pode colocar, por exemplo, Estados Unidos, que ele vai funcionar normalmente. Eu vou colocar aqui como eu quero utilizar o Threadit, eu vou escolher educacional e criar a conta. Pronto, a partir daí a minha conta já foi criada. Então você precisa se lembrar que naquele campo onde ele pede qual é o país que você está, você não pode colocar Brasil. Então coloque Estados Unidos para você conseguir fazer o seu cadastro, porque, ao contrário, se você colocar Brasil, não vai dar certo. E aqui você tem algumas opções. Você pode clicar aqui em Blank e começar um projeto do zero ou escolher qualquer um desses templates que ele já tem aqui prontinhos para você utilizar. Olha só, eu vou traduzir a página aqui só para ficar mais fácil da gente entender. Vou colocar aqui em português. E olha só os tipos de modelos que a gente pode utilizar. Ó, convide sua equipe para o Threadit, atualização de projeto, integração e treinamento, tutorial, recapitulação da reunião. Então você pode escolher alguns desses modelos aqui para utilizar no seu projeto. Primeiramente, eu vou escolher aqui para fazer um projeto em branco. Vou clicar aqui. Ele vai pedir permissão para utilizar a minha câmera e o meu microfone. Eu vou permitir. Aqui eu vou escolher a minha webcam. Pronto, já estou aparecendo aqui. E também vou habilitar o meu microfone, escolhendo aqui o microfone do meu computador. Bom, depois que você termina de fazer a configuração, aí chegou a hora de gravar o seu vídeo. E esse vídeo, ele é dividido em clips. Ou seja, a cada vídeo curto que você vai gravando aqui, porque essa plataforma é justamente para isso, né? É para você fazer vídeos curtos para se comunicar melhor com as pessoas através de um vídeo e não por um e-mail, por exemplo. Então, à medida que você vai gravando esses clips, eles vão aparecendo aqui na lateral esquerda. Ok? Vamos começar então. Contagem regressiva. Oi, pessoal. Esse daqui é o nosso primeiro vídeo falando sobre o Threadit. Terminei. Ele já vai aparecer aqui. Clipe 1. Vamos para o clipe 2 agora. Essa daqui é a introdução do nosso vídeo. A gente vai mostrar um pouquinho mais sobre os recursos, tudo o que dá para fazer com o programa. Terminei. Paro de gravar. Clipe 3. Bom, o Threadit é um programa que foi desenvolvido pela área 120 do Google. É uma espécie de incubadora que facilita muito para os funcionários conseguirem colocar em prática aquelas ideias que eles têm lá na empresa. Terminou? Aí, durante a gravação aqui do seu tutorial ou do seu vídeo explicativo, você pode também acrescentar a captura da tela. Então, você vem aqui nessa opção Share Screen e escolhe se você vai querer capturar a tela inteira, a janela de um aplicativo ou uma guia do Chrome. Aí, tanto faz. Eu vou querer capturar aqui a minha janela toda e vou clicar em Compartilhar. Pronto. A partir daí, eu já estou pronto para compartilhar a minha tela e gravar tudo o que está aparecendo aqui. Mais uma vez, clico no botão vermelho, espera a contagem regressiva. E pronto. A partir daí, eu vou mostrar o aplicativo, vou falar tudo o que acontece aqui, para que ele serve, como é que ele funciona. E vou gravando aqui toda a minha apresentação. Quando eu terminar de apresentar aqui a minha tela, que eu estou compartilhando, mais uma vez, eu clico no botão vermelho para parar a gravação. Então, olha só. Eu tenho aqui um vídeo com um, dois, três, quatro clipes. Eu posso ter quantos clipes forem necessários, para que eu faça aí a minha explicação. Antes de terminar esse vídeo, para ficar mais fácil das pessoas entenderem, porque depois a gente vai compartilhar esse vídeo com os colegas, eu posso simplesmente renomear esses clipes. Então, aqui o clipe 1, é a minha abertura. O clipe 2, a introdução. Eu também posso dar um nome aqui para o meu thread, para ficar mais fácil das pessoas se localizarem. E quando eu terminar de fazer aqui essas configurações, eu clico em Finish Video. Nessa tela aqui, eu tenho algumas opções. Eu posso compartilhar esse vídeo de modo restrito, ou seja, apenas as pessoas que eu adicionar vão ter acesso a esse vídeo, de modo público, ou seja, qualquer pessoa no mundo inteiro pode assistir a esse vídeo, ou aqui em Individuais, eu posso convidar as pessoas via e-mail. Então, eu mando o e-mail para a pessoa, e ela vai receber esse link, e ela vai poder acessar o meu thread. E aqui eu vou escolher o que a pessoa que receber esse link vai poder fazer. se ela vai poder modificar, se ela vai poder responder a esse vídeo, ou simplesmente, se ela vai poder apenas ver esse vídeo. Tanto faz. Você escolhe aí o que for mais adequado para você. Eu vou colocar aqui que a pessoa pode responder. E mais uma vez, vou clicar em Salvar. Aqui nesse campo, onde está escrito Transcript, ele funciona muito bem se você estiver falando em inglês. Por enquanto, em português, ele ainda não consegue fazer essa tradução simultânea, e nem transcrever o texto que você acabou de falar aqui no seu vídeo. Então, para a gente aqui no Brasil, a não ser que você esteja falando em inglês, não serve para nada. Aqui em Attachment, você pode, por exemplo, acrescentar um link de um site que você queira que a pessoa veja durante a sua apresentação, durante o seu vídeo. Então, se você quiser mandar para a pessoa como complemento, caso ela queira assistir a um vídeo complementar, aí você adiciona esse vídeo aqui e manda junto para a pessoa. Quando você terminar, é só clicar em Publicar. Ele vai fazer o upload do seu vídeo e isso depende de acordo, né? Isso varia de acordo com o tamanho do vídeo que você gravou. Aí você pode simplesmente copiar o link aqui e mandar para outras pessoas ou clicar aqui em Got It e esperar que a outra pessoa que recebeu o seu vídeo responda. E vejam só, eu abri meu e-mail e aqui já está o vídeo que eu acabei de receber lá do Tradit. Vou clicar sobre ele. E olha só que interessante, quando eu abro o vídeo que eu recebi lá do meu e-mail, ele já vem dividido em capítulos. Então, eu tenho aqui a abertura, a introdução, tenho aqui o aplicativo e tenho aqui a minha tela. Ou seja, a mesma divisão de capítulos que eu fiz lá quando eu estava montando o meu vídeo, ela já aparece aqui e fica muito mais fácil caso eu queira visualizar. Eu posso dar um play aqui no vídeo para assistir, né? O que esse meu colega quis dizer, o que ele quis me explicar. Quando eu terminar, eu posso clicar aqui nesse botão Reply e aí eu vou responder para esse meu amigo em forma de vídeo também. Então, essa é a grande sacada da plataforma. Eu recebo um vídeo curto dividido em capítulos e eu posso responder da mesma forma, fazendo outro vídeo curto também dividido em capítulos. Para fazer isso, o processo é basicamente o mesmo. Você vai clicar aqui no botão vermelho, vai esperar a contagem regressiva. Oi, olá! Recebi o seu vídeo, gostei muito, foi muito legal. Parabéns! Espero o próximo. Bom, da próxima vez, procure ser um pouco mais rápido, né? Eu não tenho muito tempo para assistir aos seus vídeos, então, manda um pouquinho mais curto para que fique melhor para que todo mundo assista. Olha só, voltei aqui para a minha conta, então vamos supor que aqui seja a conta de um professor que está se comunicando com os alunos via Threaded. Está pedindo para que eles façam alguma atividade que envolva vídeos. Então, você vai mandar um vídeo curto para o seu aluno, ele vai responder isso para você em forma de vídeo também e esses vídeos vão aparecendo aqui nessa timeline. Ou seja, todos os vídeos vão ficar guardadinhos aqui na sua conta do Threaded. E aí, você pode ir respondendo e pedindo o feedback dos alunos de acordo com o seu tempo, né? Não precisa ser em tempo real. Agora, outra opção que você tem aqui, caso você não queira começar um projeto do zero, a gente pode utilizar os templates. Então, eu vou utilizar esse daqui de tutorial. Vou clicar sobre ele. E olha só, ele já traz aqui alguns capítulos pré-definidos. Ou seja, isso facilita se você não tiver muita experiência na hora de fazer o seu tutorial, na hora de fazer a sua videoaula para dividir isso direitinho em capítulos. E olha só como esses modelos facilitam a vida. Aqui, você já tem a divisão de clipes. Então, você tem a introdução, lição 1, lição 2, lição 3, próximos passos. E aí, você pode ainda acrescentar novos clipes. Então, isso facilita muito se você não tem muita experiência e na hora de gravar o seu vídeo, porque ele já vai dividindo em clipes. Então, você pode clicar aqui em introdução e aí, você vai gravar a sua introdução. Aí, aqui na lição 1 começa a aula propriamente dita. Então, aqui você vai mostrar o exercício, o que eles devem fazer, qual é a atividade que eles devem desenvolver nesse momento e tal. Você ainda pode, lembrando, compartilhar a sua tela, caso você queira mostrar alguma coisa e fique mais fácil. Então, você vai dividindo isso em clipes. E isso que o modelo te ajuda, né? Caso você não tenha ideias aí de como dividir o seu vídeo, se você pegar um desses modelos aqui, ele já traz prontinho pra você. Caso você queira facilitar a sua vida ainda mais, existe uma extensão do Google Chrome que vai te ajudar a ter acesso mais fácil ao Threaded. Então, você vai clicar aqui nesse botão adicionar extensão. Ele vai te direcionar aqui pra loja do Google Chrome. Você vai clicar no botão usar no Chrome. Aí, o ícone do Threaded já vai ficar aqui no seu navegador. Quando você quiser utilizar, é só clicar sobre ele e pronto. Você já tem acesso instantâneo aqui o Threaded de uma forma simplificada. Se você deixar a extensão direitinho aqui no seu navegador, sempre que você quiser mandar um vídeo pro seu aluno, desenvolver uma atividade com ele, é só você clicar aqui no ícone e escolher um dos modelos que ele tem aqui dentro do aplicativo ou começar um projeto do zero. Aí fica a seu critério. Tá aí, essa é mais uma ferramenta que pode deixar suas aulas mais interativas. Se vocês já usaram o Flipgrid e agora querem testar o Threaded, depois é só deixar aqui embaixo nos comentários dizendo o que vocês acharam sobre cada um desses aplicativos. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não se esqueça de compartilhar esse vídeo com os colegas. Se ficou alguma dúvida, só deixar aqui embaixo nos comentários que se eu souber, eu respondo rapidinho. Combinado? Aproveita esse tempinho agora pra escolher um dos vídeos que estão aparecendo aqui na tela e eu te vejo na próxima. Tchau, tchau!